Denuma Music, o blog que espalha suas novidades 100% no mercado O conselho todo mundo gosta E quem desse conselho é o coração do povo Pra você tiver a vida nesse mundo É preciso alguns conselhos de mãe velha Pra você subir na vida nesse mundo Tem que ouvir os conselhos de mãe velha Tô que aqui agora sim, tu te marca Tô que aqui agora sim, tu te marca Tô que aqui agora sim, tu te marca Enquanto o tom te dá um conselho É melhor a cata o conselho Isso vem pela tua vida, ainda terás um ano de vida Nesse mundo, se tu não ouvir os conselhos é porque você não tá no mundo Nem todos os conselhos pera mente, outros conselhos lhe meter fora Para te dar um bom conselho tem que ser também uma boa pessoa Coração do povo Coração do povo Pra você tiver a cata o conselho de mãe velha Pra você subir na vida nesse mundo Tem que ouvir os conselhos de mãe velha Pra você subir na vida nesse mundo A informação é importante que você tiver a cata o su Este é o novo recorde Meu querido atualidade é Denuma Music